E aí, mano, é o seguinte, o vlog tá sendo em pé, eu sei, ó, Patife, por que você não tá sentado no Zé? Não sei, tá? Hoje me deu vontade de fazer em pé, se vocês gostarem mais desse formato, vai ser só assim a partir de hoje, a DX tem que ficar aqui, assim, ó, é, patrocínio, né? Enfim, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser um vlog dele, eu estou assim, com essa cara de morto, nessa regatinha, todo, 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 todo do sexo louco aqui, rapaz, tô todo atleta, porque hoje eu voltei a correr, pois é, galera, eu aproveitei pra voltar a correr, eu normalmente eu gravo vlogs na corrida, mas hoje eu me senti mal enquanto eu tava correndo, porque eu estava muito tempo parado, eu não tive uma boa noite de sono, enfim, aquelas N coisas, mas eu vou voltar a trazer vlogs de corrida e tal, eu acabei influenciando muitas pessoas positivamente com aqueles vlogs de corrida, né? Cada 4, 5 dias trazer alguma coisinha, contar do meu dia e tal, e aí eu vou começar a trazer de novo, tá? É uma questão de tempo aí até a gente começar a voltar com os vlogs de corrida, mas hoje eu me senti mal, eu ia gravar, mas me senti mal, é bom, eu vou voltar a recuperar o vídeo, o ritmo, vou pra academia, esse tipo de coisa, eu realmente preciso cuidar um pouco melhor da minha saúde, eu acho que vocês entendem, né? Por muitos motivos, mas ao longo do tempo eu vou trazer, né, um relatório para vocês. Por que estão fazendo esse vlog? Porque é o seguinte, jovens, primeiro de tudo pra avisar que eu formatei o meu computador, pois é, dei aquela formatada base que eu estava precisando, eu coloquei um SSD nele, então meu trabalho vai render mais, e enfim, N coisas, SSD pra quem não sabe é um disco de estado sólido, eu coloquei meu sistema operacional nele, quem me acompanhou viu, eu passei aí, há duas noites atrás, eu virei à madrugada, foi da meia-noite até as 8 da manhã, formatando, instalando tudo, arrumando tudo, e aí, eu honestamente, eu fiquei muito feliz, porque eu não perdi save das séries que eu tava fazendo. Com relação ao Dayscapes, por exemplo, eu não perdi o save, o Mortal Kombat eu não perdi o save, o GTA eu não perdi o save, eu não perdi o save de nada, então as coisas vão voltar. Por que que ainda não estão voltando? Por que que estão tendo menos vídeos, pessoal? Primeiro, porque esse negócio de virar a noite formatando acabou quebrando um pouco o meu horário, então acordar, e dormir, e gravar, e editar, e como eu vi o feriado, é um monte de responsabilidade familiar, digamos assim, então tem almoço de família, não sei o que, então o fluxo de vídeos eu sei que diminuiu, eu espero que depois do feriado a gente normalize, eu também tô aproveitando esse feriado pra arrumar diversas coisas, diversos projetos, eu tô com dois projetos muito legais, no papel, encaminhados, e eu vou trazer mais notícias pra vocês, mas envolve sair do país, cobrir evento, uma semana na Europa, uma semana nos Estados Unidos, então vai ter bastante coisa legal, bastante coisa focada pro canal, tem investimentos pessoais e profissionais que eu estou fazendo, então são coisas que eu realmente quero trazer pra vocês, e esses projetos estão encaminhando, e são projetos que estão demandando muito de mim, vocês podem ter visto que eu até tirei a programação de vista, exatamente porque eu imaginei que fosse ter essa diminuição, ainda teremos provavelmente aí, o que eu tô tentando trazer, é pelo menos um vídeo diário de um GTA V, um Best Funny Moments, um bagulhinho engraçado, uma edição e tal, até pra eu não enferrujar muito nas edições, e sempre um vlogzinho, uma série e tudo mais, sério, essas coisas eu preciso de mais tempo pra estudar o jogo, pra ver o que eu vou fazer, pra escrever o roteiro, tá, não um roteiro, né, não é bem um roteiro, mas tipo assim, o que eu vou fazer nesse episódio, que nem o The Escapes eu vou pegar a ferramenta tal, eu vou tentar fugir por ali, não sei o que, porque esse tipo de coisa demanda um pouquinho mais de tempo, e é um bagulho que tá faltando pra mim, então eu tô realmente bem na correria, mas as séries não vão parar, atualmente eu acho que a gente tem uma série ativa apenas, que é a do The Escapists, e a gente tem aí os vídeos aleatórios, engraçados e tals, Siris deu uma parada, até porque a gente meio que acabou a cidade, não tem muito o que fazer, mas eu ainda pretendo voltar com o Siris, lives estão sendo frequentes aqui, youtube, twitch.tv, se você não viu, as coisas estão se desenvolvendo, eu realmente queria pedir desculpa pela queda de número de vídeos, mas saibam que eu não estou trabalhando menos, olha o celular. Esse aqui é o alarme do meio-dia, porque foi do dia que eu fui editar, que eu fui formatar o PC, eu falei, mano, eu vou virar a noite, primeir as oito, foi o mínimo que eu preciso acordar, é meio-dia, eu coloquei um despertador no meio-dia, isso é muito errado, não façam isso. Bom, galera, então essa é a parada realmente que eu queria trazer pra vocês, são alguns avisos, o fluxo de vídeos no canal, principalmente o feriado e final de semana, é uma tendência realmente a cair, mas durante a semana eu espero que eu consiga voltar, eu acho que, em compensação, a qualidade do conteúdo trazido está sendo maior, o feedback está sendo muito positivo, eu queria agradecer vocês, eu queria mandar um salve especial pro Daniel, o inscrito, mano, eu estava na frente da casa da minha mina de carro, tá ligado, esperando ela se trocar, aí o brother parou de carro e fez, patifão, eu falei, mano, mentira, velho, aí o maluco veio, me cumprimentou, é um maluco muito sangue bom, estava com a família dele no carro, então, Daniel, tamo junto, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado a todos vocês que vão, mano, eu já estava na Rocket, o moleque fez a mãe dele virar a rua lá, parar que nem louco, pra ir lá me dar um salve, teve o brother que eu filmei, o Arthur que comprou o Modus Pad, galera, o canal está chegando em uma fase muito legal, é muito legal ver, tipo, assim, que nesses dois anos de trabalho, a gente tem um relacionamento tão forte e um vínculo tão bacana, e eu gosto muito desse carinho, eu gosto muito dessa interação com vocês, e eu espero que isso só se intensifique, eu dedico, acho que 100% da minha vida e pouco, eu dedico, tipo, 200% da minha vida ao canal, e eu estou muito feliz com os resultados, a gente está batendo 500 mil inscritos, eu estou planejando um especial, mas eu acho que não vai rolar muito bem, mas enfim, a gente vai vendo, eu só realmente queria fazer esse vlog pra dar esses esclarecimentos com relação a, por exemplo, essa queda de vídeos, sobre o fato de eu ter voltado a correr, sobre esse monte de coisa, sobre edição, sobre esse tipo de coisa, eu conto sempre com o feedback de vocês, então se você quiser falar algo, mano, vai no Twitter e fala, vai aqui nos comentários e fala, eu sempre leio todos os comentários, as pessoas perguntam, algumas pessoas me cobram resposta, mas eu já expliquei várias vezes que eu não posso responder, porque o YouTube, eu não sei porquê, mas o YouTube, quando eu respondo o comentário, ele me bane por spam, não faz sentido, eu sei, mas eu sempre conto com o feedback de vocês, a opinião, então deixem nos comentários, muito jogo da Steam saindo, muita coisa da nuvem saindo, muita novidade, eu vou trazendo detalhes pra vocês, se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, por favor, nunca deixem de avaliar, deixar o joinha, o favorito, o comentário, isso é realmente muito importante pra mim, beleza pessoal? Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, pessoalmente, pelo carinho, pelos comentários, eu espero que juntos possamos alcançar voos cada vez maiores e mais longes, e alcançamos o céu e dominamos o mundo, porque aqui é Patifaria Lec, tamo junto, molecada, muito obrigado, de coração, um abraço do Patife, bom feriado pra vocês, é terça-feira o feriado, provavelmente vocês vão emendar, se a sua escola não emendou, falta, foda-se, porque tem que emendar, que é terça, eu não sei se feriado é nacional, eu não sei nem que feriado que é, pra ser bem honesto, eu sempre vi aquele cara na aula de história, que eu não sabia que data que era o feriado, é tipo assim, ah, porra, tem feriado, aí todo mundo diz, ah, feriado do que? eu falo, é uma fácil ideia, velho, eu não tenho, depois eu google aqui, é, a vida é assim, é ou não, eu não vou google, eu vou esquecer, enfim, é isso aí pessoal, muito obrigado, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!